Rapaziada, Bayonetta 3, a gente tava guardando aí a data de lançamento dele, a gente ficava imaginando se a Nintendo ia fazer algum direct com os lançamentos dela e aí mostrar o Bayonetta que tava marcado pra esse ano ainda e aí do nada, assim como tem sido a indústria dos games recentemente, não faz evento, não faz nada, simplesmente você acorda e tem informações aí com data de lançamento né, e foi isso que aconteceu com o Bayonetta com o novo trailer. Então eu imaginei da gente chegar aqui, a gente ver esse trailer junto aqui com vocês e ver o que a gente acha do jogo né, mas eu tô muito animado com o Bayonetta, vamos dar uma olhada aqui no trailer. Botei aqui no português de Portugal né, pra gente levar uma legendinha aqui pra nós, vamos ver. Pô, legal que veio um aviso ali que o jogo vai ter um monte de língua menos português né, aqui ó. O jogo está disponível em francês, alemão, espanhol, italiano e russo, com vozes em inglês, ou seja, voz em inglês mas não tem em português, mesmo o trailer de Portugal tendo legenda. Ah, minha vida né. O arte mata os humanos então. O que é isso? Já pega a aranha e vai poder pular no lugar Eu acredito que vocês já se conhecem Vamos, este mundo está sob a minha proteção Homunculi Me lembro com metal Olha, não temos tempo Se não nos pararmos, este mundo é uma história E a realidade, como sabemos, fica desculpada por bem O que você espera de nós fazer? Eu quero que você encontre um cientista chamado Sigurd Ele está em algum lugar nesse mundo e ele pode nos ajudar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Você conhece uma chica chamada Viola? Ela me enviou para encontrar você Eu acredito que eu sei por onde você está Você está procurando uma maneira de ser o Alfa Verde O Alfa Verde O Alfa Verde Eu acho que eu lembro você, garota Você Você Alfa Verde Alfa Verde Alfa Verde Sempre Vai dar o tipo E finalmente temos a data de... O Dragão Zord Supremo. 28 de Outubro. E é isso, rapaziada. Pô, o trailer foi muito bom, cara. Foi maior do que eu imaginava o que o trailer seria. Eu já estava vendido do jogo desde o primeiro trailer, né? Acredito que todo mundo que gosta de Devil May Cry e ainda não testou o baioneta, vale a pena testar. É uma vibe bem parecida. É loucura também, hack and slash maluco, né? E é muito legal. Então, estou bastante animado. Outubro, cara, é um lançamento bom para a Nintendo, né? Já que em novembro tem o Pokémon. Imaginaria que eles não queriam lançar o baioneta junto com o Pokémon, né? Então, lançar em outubro foi uma boa data. É bom também que, mesmo com as outras empresas que não façam jogos para a Switch, também é uma data legal ali para botar 28 de Outubro. E agora estou animado para a gente jogar. Aposto que a gente vai partir aqui. E aí eu deixo a pergunta aí para vocês. Joguemos o 1 e o 2, porque eu não lembro tanto da história, fiquei até um pouquinho perdido ali, né? Joguemos o 1 e o 2 em preparação para o baioneta 3? Deixem nos comentários. Se vocês quiserem, a gente faz aqui uma gameplay para a gente dar aquele esquenta para o baioneta 3. Mas fala aí para mim para eu saber se vale a pena ou não a gente jogar aqui antes. Mas, bom, galera, esse foi aqui o nosso react aqui do baioneta 3. Finalmente com a data de lançamento, né? Porra, estava demorando para caramba. Cara, eu fico assim, mais uma vez, eu acho que os eventos de games estão descendo por água abaixo, né? Porque, pô, legal. Foi tipo o anúncio do God of War, né? Que, inclusive, acho que foi numa terça-feira ou quarta, não sei também. Do nada, se liga no trailer novo aí com data de lançamento, né? E aqui, mesma coisa, do nada, se liga no trailer novo aí com a data de lançamento. Então, a gente tem visto muitas coisas disso, né? Os trailers simplesmente jogando nada, uma surpresa, né, para a gente. Então, assim, eu fico um pouco triste pelos eventos de jogos estarem perdendo a sua relevância, estarem, tipo, morrendo assim. E simplesmente uma postagem no Twitter, nas redes sociais e tal, seja o suficiente para poder mandar um trailerzão de um jogo, né? Gostaria que tivessem mais eventos. Mas, assim, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês preferem, assim, tipo, do nada acordar e pôr o trailer com data de lançamento ou vocês preferem que hype para algum evento e a gente veja esses trailers em evento? Deixa aí nos comentários, quer ver suas opiniões. E deixa aí também o que você achou do trailer do Bayonetta 3. Deixa aí nos comentários. E, molecada, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Mas se quiser dar uma ajuda aqui para o canal, considera-se aí o nosso PicPay que está na descrição. Ah, se não, você está ganhando algumas recompensas e vai estar ajudando a gente a ficar independente. Feito só produzir conteúdo aqui para vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, considera-se aí a nossa vaquinha para RTX 3080. Agora que a gente está aqui 100% em 4K, renderizar esses vídeos e gameplays no PC para vocês, é uma tarefa bem puxada para a nossa placa. Então, se eu for dar uma ajuda, o link está na descrição, junto com a nossa arrecadação para o ato final do Final Fantasy Reckin dos Cristais. Nossa arrecadação de mesa está chegando ao fim, eu quero esse ralho aqui para vocês com chave de ouro. Para isso, você já precisar ingerir uma grana violenta, tá fazendo uma ajuda? O link do Pix ou do PicPay vai estar aí abaixo na descrição, caso você queira dar essa moral, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais. Um abraço e até mais.